Uma galera me mandou uma reportagem que saiu no Gaúcha ZH falando das questões da loja, etc e tal, de estorno. Engraçado sair essa notícia, essa matéria logo agora, depois de tanto tempo, depois de eu estar aqui de férias e desfrutando dessas coisas. E é óbvio que eles estão aproveitando a RBS, estão aproveitando um pouquinho do hype que eu estou tendo, do momento, para também ganhar um hype, uma mídia e talvez eu responder e falar alguma coisa assim como eu estou fazendo. E eu queria dizer que eu sinto pena deles, porque a que ponto a RBS chegou? Ter que surfar na onda do Nego Di, que um dia já foi funcionário da RBS e hoje é mais conhecido que a RBS e que todos os seus colaboradores. Um cara negro, gaúcho, comediante, cancelado, porém mais famoso que todo mundo que é colaborador da RBS e que é a própria RBS. E deve ser muito difícil para a RBS conviver com isso, sabe? Deve ser muito difícil para eles gerirem isso. Um cara que saiu da RBS, negro, gaúcho, que foi cancelado e que se envolveu um monte de polêmica e hoje no Brasil pergunta em qualquer lugar que é a RBS. Aí pergunta o que é Nego Di. E as pessoas vão responder, ó, mas muita gente não gosta do Nego Di. Mas conhece? Conhece. E o trabalho, ele vence qualquer coisa. O trabalho, ideias, a RBS é só mais do mesmo. E cada vez menos pessoas estão consumindo TV aberta, jornal, essas coisas. É só streaming e internet onde eu estou inserido. E para eles isso deve ser dolorido, doloroso, porque todos os outros que saíram da RBS morreram. O pai aqui? Não. Inclusive, quando eu entrei na RBS, os meus colegas de programa tinham... Os que menos tinham seguidor de relevância tinham 100 mil seguidores. Eu tinha 19. Hoje eles estão com os mesmos seguidores. Eu estou com quase 5 milhões. Eu estou vivendo de internet. Eu não preciso bater ponto, eu não respondo ninguém, eu não trabalho para ninguém. Muito pelo contrário, eu gero emprego para milhares de famílias. E eu fiz o movimento inverso da RBS. Enquanto a RBS estava demitindo na pandemia, eu estava admitindo, contratando. E hoje muitos trabalhadores e pessoas levam dignidade e sustento para suas famílias através do Nego Di. Enquanto no pós-pandemia, muitas pessoas deixaram de levar dignidade para sua família por causa da RBS. RBS, beijo para vocês. É daqui para baixo. Não tem mais o que crescer. Deve ser foda para eles aceitar um negrão maior que eles, maior que a emissora. É do que vocês estão para baixo. E quando eu sair, já caiu muito. E vai cair mais ainda. E o negrão aqui, olha, daqui para cima. Beijo. Larguem de mão, que eu estou de férias. Sem os endereços, sem as entradas, sem as saídas. Mando tocar fogo aí, tá? Mando acabar. É a cara do Mickey. Tá bom? Ó, vamos curtir a vida de vocês, tá bom? Tchau.